O Sócrates deixou o dinheiro e a senha para Maria. Aliás, a progênese devia pertencer à Maria. É por isso que você está com ela, Montenegro. Interesse? Claro que não. Eu amo a Maria. Marcelo, é isso mesmo que você falou. Eles vão levar a gente para um galpão abandonado e fazer covardia com a gente lá. Você quebrou uma costela minha, Maria. Mas eu vou matar você. Cuidado, Maria! Solta o dinheiro, Montenegro. Eu vou matar você, Montenegro! Ele está ficando com os olhos vermelhos. A voz distorcida no pescoço. Essas marcas de vampiro. Ele foi mordido pelo vampiro na clínica? Foi sim, Montenegro. Mas você não vai viver para contar essa história. Ele está se transformando em vampiro. Ele está tentando me morder. Solta a arma. Solta a arma. Solta. Vou atirar o teu sangue, Montenegro. Pois vai ter que esperar sentado. Ou melhor, deitado. Aliás, desmaiado. Já falei. Larga essa arma. Solta. Sua mutante bandida. Bandida é você, seu delegado corrupto de minha tigela. Solta essa arma. Solta. Vou acabar com você, Montenegro. Repete. Repete o que você falou. Corrupto. 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 Você é forte. Você não imagina o quarto. Maria! Montenegro, eu quero seu sangue. Sangue, Montenegro. Cuidado, Marcelo.